Começando aqui com a primeira jogatina de Super Mario Wonder do canal Galera, já estou querendo trazer pra vocês aqui essa primeira parte que mostra a quantidade de personagem que a gente pode escolher no jogo Olha que massa! Os Yoshis e esse tiozinho aqui, eles não sofrem dano, você só vai morrer se você cair realmente num precipício Dos outros, a jogatina é normal Eu vou selecionar aqui o Mario por ser... Não selecionei, apertei o B Vou selecionar o Mario porque sim Isso aí, vamos começar, espero que vocês curtam Eu já joguei um pouco do jogo, joguei até a primeira fase do segundo mundo pra testar e tá sensacional Fica até o final que você vai ver que é um momento melhor que o outro A próxima convidada falou Principal Lodian, Mario e seus amigos visitam o reino pela primeira vez Então Lask, comecinho Ele tem as mesmas jogatinas Uma bundadinha, tem umas coisas novas, tem muita coisa nova Eu mal comecei a jogar e já tem coisa pra caramba Como vocês podem ver, tá tudo sensacional Em português, aqui tá em português de Portugal Mas, meu... Que jogão, que jogão Tô felizão em começar a jogar Eu não esperava ser tão bom Mas, me surpreendeu Surpreendeu E como sempre, aquele diálogo complexo, história profunda Pode crer Pode crer Também Cara, tá fantástico, velho Tá uma obra de arte isso aqui Praticamente o Poffin, né? Que da hora que ficou Eu tô com o som do fone altão Porque... Tá muito, tá muito legal, cara Eu avisei que a história era complexa Aquele não era o Rei Bowser Como impossível Ele roubou a flor fenomenal E o castelo flor? Nem acredito que se fundiu Com os nossos lindíssimos castelos Com o nosso lindíssimo castelo Que tragédia Não podemos deixar o Bowser ficar impune Se não fizermos nada Vai semear o caos no meu reino Tá bom Isso em Mario É... Chá comigo O quê? Vai ajudar-nos? Muito obrigado Avisei que eu perco o inglês e ele em Portugal Se não te importares Vou juntar-me a ti Como guia Aqui vamos nós Bora que bora Que esse teuzinho Vai ter uma funçãozinha Vocês vão ver também Essa florzinha tem umas sacadas Muito legais Durante a gameplay Preste bem atenção Enquanto for passando Pelas fases O que ela vai falando Muito legal Planalto Rochacanos Então lá Primeira fase Tem nível de dificuldade Com estrelinha Tem umas florezinhas Que a gente tem que pegar Nas fases também Algumas tem duas Eu já vi algumas que tem três E vamos aí Começando Cara Você passa por essas flores aqui Ela vai abrir umas coisas especiais O barulho do pulinho Tá diferente A voz do Mario também Porque o dublador é novo Aqui você entra Sai uma florzinha também Vai aqui Mano O Goomba dormindo Perfeito Aqui tem uma vida Eu poderia conseguir Pegar uma vida Mas não consegui né Vamos pegar o elefante Aqui ó Ó Finalmente apareceu Como ele é mais altão Beleza Pega uma vida escondidinha Aqui Cada fase tem três Dessas moedas também E pimba Pulei Ele tem um narizinho Que ele solta Aguinha né Pra Pra ativar algumas coisas No cenário E você recupera Passando por Fontes assim Vocês vão ver o que mais Tá vendo Essa planta aqui ó Você rega ela Pimba Tem coisinha especial Aí Olha que da hora Daí você passa aqui Você também Recarrega A aguinha Do teuzinho Beleza Vamos Vamos bicodar a galera Aqui ó Pimba Tá um show Tá um show Vamos passar aqui O que que vai ter aqui Tudo bem Mas Mas é Eu quis conversar Com a florzinha Mais um power up aqui No começo chove power up Depois Vira aquela desgraça Que é mais do maker Beleza Vamos pegar essa florzinha Aqui Vamos ver Aí o negócio Fica louco Mano Tá muito legal Ih Pega isso aqui Opa Molha o negocinho ali Aí Só tem isso Tem Aqui Pimba Tem mais umas coisinha aqui Tem moedinha Pra tudo quanto é lado Chuva de 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 Não sei De pimba Eu quase falei pimba Beleza Pegamos a terceira moeda aqui Vamos Tentar pegar aqui Pra galera que tem toque Né velho Vamos pegar tudo isso aqui Ainda não sei Pra que serve Isso aqui Vai servir pra alguma coisa Oh É isso aqui Que tem algumas Por fase Que daí você libera As fases também Tem toda um Toda uma dinâmica Complexa E aqui Final da fase Um Chique demais Fala a verdade Tá gostando Você quer uma série Disso aqui no canal Então deixa um comentário Aqui Beleza Pegamos duas flores Chique demais Virou florzinha Cara que massa Que massa Que massa Tá muito show mesmo E aí Bem As sementes fenomenais Vão ser Extremamente úteis Durante a nossa aventura Vamos ver se Encontramos mais Bora Vamos pra segunda fase Galera Essa segunda fase É linda É linda Vocês vão curtir demais Tenho certeza Unloading Inconsiderável Não sei se você reparou Aqui no detalhe Lá atrás Tem uma moeda Rosa Roxa Sei lá Lilás Que parece Que não dá Pra chegar Né Velho Calma aí Titil Que o negócio Vai se resolver Ó Essas plantinhas São marvadas Velho Elas saem daqui E aqui Tem coisa Não O que a gente pegou Pegou mais um negocinho Aqui Olha isso aqui Velho Olha que da hora Olha que da hora Onde a gente tá jogando Ah Vou pegar isso aqui Ih Beleza Deixei um monte De moeda pra trás É isso aí O importante é pegar Essas três aqui Nas fases Se vocês Deixarem bastante like E comentário Tiver bastante view Pro tamanho do meu canal Obviamente Eu vou fazendo Vou fazendo A série aqui inteira Se vocês gostarem Vamos que vamos Beleza Não vou pegar Esse aqui Vou ficar com O do elefante De reserva De reserva Agora Meu De reserva De reserva O que é isso? 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 Ele fazia... Se não me engano... Olha o Mario 3. Deve ser uma referência ao Mario 3... Que você entrava nas casinhas dos toads, né? E pegava o bagulhinho... O negocinho... É tudo bem por aqui? Tive tanto medo, até pensei que ia murchar, mas ainda bem que consegui proteger essa insígnia. Ah sim, insígnia. O segundo parece que tem vários efeitos. Os viajantes que visitam o Reino Flor Gostam muito de usá-las Hum, Príncipe Floriano Será que posso pedir que aceite esse presente? Tenho Que a certeza De que uma figura tão principesca Fará o bom uso dele Tem coisa que é muito esquisita em português de Portugal Uhul Hum, uma insígnia com um chapéuzinho Muito obrigado, sempre quis usar uma dessa Posso usar o poder Dessa insígnia pra ajudar toda a gente Tô até vendo que isso aí vai virar um broche Vendido pela Nintendo nos parques Os caras vão ganhar mais milhões nisso Quanto me alega saber Que a minha oferta é do seu agrado, Príncipe Floriano Vai descobrir que as insígnias Podem resolver muitos problemas durante a viagem Falou, valeu Vamos ali Campo de treino No ar Mandei imprimido R Ou agita o comando Pra abrir o chapéu E descer lentamente Então o twirl, né O girinho O carpadinho que dava Agora é Bonezuda E talelê Falei que essas flores Tem umas falas muito boas Olha só que lugar tão lindo Há tanto que ver Mas A outra daquelas malditas plantas Vamos precisar de mais sementes fenomenais Então pra onde é que achas que devemos ir primeiro Se quiseres consultar o mapa Basta premir L Beleza Galera Essa foi a primeira parte Se vocês querem que continue Deixa um comentário aqui E eu continuo fazendo vídeo Desse jogo maravilhoso E se você tá pensando em comprar Nem pense muito Já vai na próxima Na loja mais perto de você Ou no site Eu vou deixar um link aqui Pra você comprar na Amazon Com o meu afiliado E você ajuda o canal também É isso aí Brigadão E até o próximo vídeo De Mario Kart Ou de Mario Wonder Não sei Sei lá Vou deixar aqui em cima